Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da situação de alguns reforços que o Atlético está planejando trazer para a próxima temporada. Quem ainda tem chances de chegar? Quem já foi descartado? E quais são as posições que o Galo vem buscando no mercado de transferências? Antes de mais nada, deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje tem um oferecimento da Braxbet, que está com cotações altíssimas nessa Copa do Mundo, vários streaming dos jogos ao vivo, um cassino com mais de 300 jogos pra você brincar à vontade e uma freebet de 10 reais. É isso mesmo, seu primeiro palpite na plataforma vai ser por minha conta. Você que se cadastrar, usando o link que eu deixei aqui embaixo no comentário fixado, vai ganhar uma freebet de 10 reais pra começar com o pé direito. Não perde tempo, a Braxbet é a bet do Brasil. Agora, vamos falar do Galo. Vamos atualizar algumas situações, começando pela lateral direita. Rodinei tinha conversas avançadas, porém, aconteceram algumas coisas que a diretoria do Atlético entendeu que não era para acontecer. O primeiro ponto é que Rodinei não aceitou assinar um pré-contrato, ou seja, ele avançou nas negociações com o Atlético, as conversas estavam realmente bastante avançadas, porém, no decorrer do tempo, o empresário do jogador começou a aumentar aquele valor, né, que já havia sido falado em relação às luvas do atleta, né. O Rodinei, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, estava muito valorizado no mercado, chegou a ter ser cotado pra ir pra Copa do Mundo, então despertou interesse de diversos clubes, não só brasileiro, como, por exemplo, o Grêmio e Internacional, mas ele despertou também interesse de clubes da Major League Soccer e também clubes do exterior. Acabou acertando com o Olympiacos da Grécia, o Galo desistiu há alguns dias da contratação do jogador e está no mercado analisando, né, o Atlético busca um lateral direito, dois zagueiros, um jogador pro meio campo e também um atacante. A lateral direita não deve ser tratada com muita pressa, por quê? Porque para o Atlético trazer um lateral direito, ele tem que negociar um dos que já estão no elenco, né, o Guga negocia uma ida para o time do Vasco, o Mariano rechaçou uma proposta recente que chegou pra ele ir para a Turquia, ou seja, o Galo vai ir com calma na lateral direita, pra não errar, né, o grande alvo era o Rodinei, foi descartado, já acertou com outro time, né, assim que saiu o nome, eu trago pra vocês, nesse momento, esse segundo nome está sendo mantido em alto sigilo. Agora vamos falar de zagueiro, qual é a situação de alguns zagueiros que foram especulados? Tem novidade, tem mudança de rota, né, no planejamento do Galo. O zagueiro Pedro Henrique dificilmente vem pro Galo, já tá praticamente descartado no Atlético, porque, Ricardo, o nome há poucos dias atrás estava sendo divulgado pela rádio Itatiaia, porém, o Atlético Paranaense, infelizmente, é um clube muito difícil de negociar, né, eles realmente fazem jogo duro para liberar os seus atletas, né, tem lá o Alexandre Max, que é um exímio negociador e, a princípio, o Galo não queria investir grana no negócio, porém, mesmo ele embaixo, depois daquela expulsão da Libertadores, ele é um jogador importante pro Atlético Paranaense, em questão de valor de mercado, né, o Atlético Paranaense pagou um valor nele, ele já tá bastante valorizado, então o clube Paranaense não vai liberar ele de graça e nem facilmente. A ideia do Galo era pegar alguns jogadores que não estão nos planos, exemplo, Fábio Gomes, Iorra, Natan, jogadores que ainda não tem um futuro definido, que estão voltando de empréstimo e usar como moeda de troca, porém, ao que parece, o time do Atlético Paranaense, né, não se interessou por nenhum desses jogadores, né, e não quer envolver jogadores na troca, só aceita negociar o atleta em definitiva. Enquanto o Galo não virar safo, né, o Atlético não vai conseguir investir em direitos econômicos, né, e também o Pedro Henrique já tá chegando perto de 28 anos, não é o perfil ideal pro Galo ir lá e pagar 3, 4, 5 milhões de euros. Então, nesse momento, a contratação do Pedro Henrique está descartada, mas a do outro zagueiro, indicação de Eduardo Cudê, que é exatamente o Adonis Frias, ainda está de pé. O Atlético, né, segue negociando nos bastidores com defesa e justiça para liberação antecipada do atleta, que tem contrato apenas até o meio da próxima temporada. Existe uma disputa, né, nos bastidores com o Boca Juniors, que também tem interesse no jogador, né, o Cudê vai ser importante nesse processo de fazer a cabeça do Adonis Frias. Não mudou muita coisa, negociações seguem com o Adonis Frias, né, o Galo segue querendo trazer esse jogador, tem também o interesse do Boca Juniors, jogador tem contrato até a metade da próxima temporada, e em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Mas o Galo quer trazer esses reforços já no início da temporada, para não acontecer igual a acontecer nesse ano. Jogadores chegando no meio da temporada, sem ritmo de jogo, sem entrosamento, a gente viu no que que deu. Ou seja, já falei da lateral direita, né, o Galo vai com calma, a zaga é um alvo do Atlético, que ele precisa correr um pouco mais. A zaga é uma prioridade. O Galo perdeu o Junior Alonso, que ele vai voltar para o Krasnodar, né, tem o Igor Rabelo lesionado, né, ou seja, tem alguns jogadores aí que não estão se firmando, como por exemplo o Nathan Silva. A zaga do Atlético pode receber pelo menos dois reforços até o início da próxima temporada. No meu campo, todo mundo já sabe quem é o alvo do Galo. Edenilson, né, e a negociação não vai ser tão fácil como a gente imaginava. O Edenilson tem proposta do Santos, Red Bull Bragantino e do Galo. Porém, o Atlético negocia direto com o staff do jogador. O Galo, para negociar com o Inter, o Inter vai ter que entrar naquela parada das moedas de troca. Aceitar algum jogador do Galo para diminuir a pedido. O Inter pede aproximadamente 11, 12 milhões de reais para liberar o Edenilson. O Galo quer colocar, por exemplo, um Johan da vida, um Nathan, um negócio para que esse valor desça um pouco e o Galo consiga trazer o Edenilson. Porque é só o antigo da diretoria do Galo. O Rodrigo Caetano é totalmente maluco para trazer o Edenilson para o Galo. E assim que o poder chegou, ele já deu toque no Rodrigo Caetano. Busca o Edenilson no Internacional. A negociação não vai ser fácil, porque o Edenilson tem contrato com o Internacional até dezembro de 2024. Ele já está de saída, não vai ficar no Inter, né? Todo mundo já sabe. Porém, o Atlético vai ter que dobrar o Internacional e mesmo assim disputando a contratação do jogador junto com o Santos e o Red Bull Bregantino. A contratação do Edenilson ainda está de pé. É um negócio difícil, mas está longe de estar descartado. E segundo informações de bastidores, o Edenilson dará preferência para o time do Galo. Vamos falar sobre atacante. Essa é a situação mais confortável do Galo nesse momento. Falando de reforço, o atacante Paulinho já tem acordo verbal, já está procurando casa, deve ter encontrado, né? Está procurando casa há algumas semanas, né? Na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E vários jornalistas já gravaram que Paulinho será jogador aqui do Atlético. Ou seja, é questão de tempo, né? O Galo não quer esperar até a metade da próxima temporada. Ele já está negociando com o Bailever Gilson, né? Junto ao staff do próprio Paulinho, os empresários do jogador. Para que liberem ele de forma imediata. Assim que acabar a Copa do Mundo, o elenco se apresentar em janeiro, né? Ele já venha e seja reforço do Atlético. Existe um otimismo muito grande, pelo que eu soube de informações, para que o Paulinho vire reforço do Galo já em janeiro. O Atlético não precisa esperar o jogador até a metade do ano. Ou seja, esse atacante que vai chegar é o Paulinho. Uma situação muito difícil de melar e muito difícil de ter uma reviravolta. Ou seja, galera, jogadores para a zaga, né? Alguns nomes mantidos em sigilo. O Galo desistiu do Pedro Henrique, desistiu do Rodinei, né? Na zaga, o Galo vai ter que ser mais astuto. Na lateral direito, ele vai com um pouco de calma. O Galo tem tempo ainda para negociar. Ainda nem chegamos em dezembro, a janela só abre em janeiro. Vários nomes ainda vão pipocar, né? A posição por meio. O único nome que vazou é o Edenilson. As negociações seguem. O ataque, o Paulinho já está engatilhado. Vamos aguardar e ver o que acontece nas próximas semanas. Eu gostaria de saber de você. Qual nome você indicaria para o Galo? Um exemplo, para a zaga, né? Que é uma posição muito concorrida. E o Atlético precisa se movimentar para trazer um zagueiro, inclusive, para ser titular. E na lateral direita, já que desistimos do Rodinei, qual é a sua indicação? Se o Edenilson, por exemplo, der ruim e não vier. Quem você indica para o meio do campo do Atlético? Comenta para mim aqui embaixo os nomes. Talvez eu faça um vídeo falando de indicação dos seguidores e dos torcedores. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, que eu vou ficando por aqui. Mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.